Olá, meu nome é Célia Marques, aqui é do canal Mão Boa Pra Plantar. Hoje eu vou mostrar duas plantas lindas e que ficam muito bem em vaso. Dá uma olhada, olha. Para quem não conhece, essa planta é a vinca. Essa aqui é um pouco diferente, né, a do fundinho escuro, né, mas olha que linda. E fica muito bonito em vaso. Eu coloquei ela num vaso um pouquinho maior, porque a vinca, ela cresce, né? Ela não vai ficar desse tamanho, isso aqui é uma muda, de uma certa forma. E ela, além de ficar bem cheia, ela também, ela cresce numa altura considerável. Ela não vai ficar desse tamanho, ela não vai ficar pequenininha. Então, eu coloquei ela nesse vaso, que é um vaso até um pouquinho grande, porque ela vai crescer, né? Ela vai crescer e ela vai ficar bem cheia. E o engraçado da vinca, que ela tem várias variedades, né? Essa aqui é apenas uma. Existe fundo vermelho com branco, vermelho com rosa, tem roxa, tem só vermelha. Então, é uma planta que tem várias espécies, né? É uma planta que tem uma variedade grande. Se você quiser fazer vários vasos, né, fazer uma coleção de vinca, ou colocar ela num único vaso, desde que seja um vaso grande, porque ela não vai ficar pequenininha, a vinca, ela cresce bastante e fica muito bonito. E o legal da vinca é que a vinca, ela dá flor o ano inteiro. Dá uma olhada, ó. A vinca é uma planta que ela é muito generosa em flores. Ela tanto dá no inverno, no verão. O negócio é você sempre estar adubando, né? Colocando ela no lugar que ela gosta, fazendo poda. E o bom da vinca é que ela dá também muitas sementes. Essa espécie aqui, ela já não dá tanta semente como as outras. Mas, né, ela é uma planta que geralmente costuma dar várias sementes. Eu coloquei essa pedrinha branca aqui pra enfeitar, ó. Eu acabei de fazer esse vaso, né? Coloquei um paninho embaixo, ó. Deixa eu ver se dá pra ver. Aqui é um paninho pra não sujar as pedrinhas, né? E deixei essa parte aqui sem o pano. Põe aí, ó, pra vocês darem uma olhada, ó. Ó. Daqui pra cá tem um paninho em toda a volta pra quando eu aguar ela, né? Eu vou forregar, não sujar as pedrinhas, né? Só deixei sem paninho aqui, ó. Tá vendo? Agora eu vou mostrar uma outra espécie de planta, que ela... Espécie não, variedade, né? Que ela é linda também em vaso. E esse vaso aqui nessa cor ficou muito legal, né? Porque essa vinca, ela é meia salmão, né? Olha só, que charme, gente, ó. Muito bonito, né? A outra é essa planta aqui, ó. Eu já fiz vários vídeos aqui no canal, que é a azulzinha. Fica linda. Tanto em vaso, meia lua pra apanhar na parede, como numa cuia. Dá uma olhada, ó. É muito usada, essa azulzinha, pra fazer borda de canteiro, né? Mas olha só que linda que ela é em vaso. O bom é que você pode podar ela, né? Do jeito que você quer que fique o formato. Porque ela forma um arbusto, né? Uma torceirinha bem fechada, ó. E é uma plantinha também que dá muita flor. Olha só. Aqui tá pro lado de fora da minha casa, né? Na parede da casa. E olha só que linda, ó. Azulzinha. Uma planta muito fácil de você fazer muda, principalmente por estaquia, né? E que vale muito você ter ela em vaso. Vale a pena demais você fazer vários vasos, né? Ó que charme que fica, ó. Fica realmente muito bonita. E é uma planta que chama muita atenção pelo seu azul, né? Tipo um roxo, que destaca bem. Então, tá aqui essas duas plantas maravilhosas que é ótimo você cultivar em vaso. Fica muito bonito e vale muito a pena. Dá uma olhada. Se vocês gostou, compartilhe. Ajuda muito o canal a crescer. Até mais. Tchau. 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 Tchau.